começar a montar a lasanha eu tenho aqui ó molho branco acabei de fazer olha a consistência desse molho que delícia ó cremoso e tem aqui ó o molho de tomate caseiro eu não mostrei para vocês esse molho porque eu já fiz um vídeo de como eu faço esse molho vou deixar aí na descrição vai lá na playlist e confira olha os pedacinhos de tomate que delícia tá quentinho acabei de fazer tenho aqui 300 gramas de presunto e 400 gramas de mussarela e duas massas para lasanha essa que já é aquela que vem pronta eu tenho duas e tem uma terceira reservada que eu não sei se vai dar para o tamanho dessa forma que eu nunca fiz nessa forma essa forma aqui dá para 10 pessoas ó e esse molho aqui eu fiz com um litro um litro de leite e aqui com dois quilos de tomate eu começo colocando uma generosa camada do molho branco e aí E uma de massa. Essa lasanha minha, eu não coloco frango, eu não coloco carne moída. Ela é só com presunto e queijo. Não esqueça de tirar a basquinha. Agora. Outra coisa, eu não coloco o presunto inteiro. Eu coloco esse presunto em tirinhas. Porque, quando você vai cortar a lasanha, ela desmonta. E você colocando assim, ó, os pedacinhos. Um negócio assim, ó. Ou em tirinhas, ou em pedacinhos, tanto faz. Ou em pedacinhos. O queijo não tem problema ser inteiro, porque vai derreter. Tem uma raiva. Você só vai cortar o negócio, corta o creme torto. Tchau. 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 o plastiquinho, viu gente? Agora uma camadinha do molho de tomate. A gente vai dar uma panela e vai dar uma panela. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí